Olá, o Estação Culturista Noir, a cantora Denise L. Cardoso e o grupo Black Diamond. São nossa atração musical de hoje e é com eles que nós começamos o programa. Por favor! Please don't talk about the spirit of love. Please don't talk about being the truth. And you got the trouble of being the truth. Oh, please don't talk about all your plans. We had for fixing on the broken romance. I want to go while the people dance. I want some action. I want to live action. I got it so much to give. I want to give it. I want to give something to. Oh, I. Oh, I. Oh, I. I love the nightlife. I got the boogie. On the deep shore. Oh, yeah. Oh, I love the nightlife. I got the boogie. On the deep shore. Oh, yeah. Oh, yeah. Amém. Oh, I love the nightlife, I got the boogie on the Tisco Raro. Yeah. Oh, I love the nightlife, I got the boogie on the Tisco Raro. Oh, I love the nightlife, I got the boogie on the Tisco Raro. Oh, oh, yeah. Legal, Dani, velho, prazer ter vocês aqui. Bom, e daqui a pouco tem mais música ao vivo aqui com a Denise e o seu grupo, os seus músicos que estão aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho de artes visuais. O artista plástico gaúcho Luiz Gonzaga tem sua obra reunida em uma mostra na sala Farrion da Reitoria da URGS. A exposição faz parte do projeto Percurso do Artista do Departamento de Difusão Cultural. Confira na reportagem. Luiz Gonzaga se define movido pela emoção. Após 12 anos sem expor, o artista tem sua produção revisitada e também reencontra obras de colecionadores que não via há tempos. São 50 anos dedicados à escultura, pintura, desenho, tapeçaria e a carreira de professor. Peças combinam elementos da natureza e figura humana. Ele foi um dos primeiros no Sul a usar resina como matéria de suas esculturas. Eu gostei de ver o conjunto porque eu mantenho com o mesmo pensamento, né? Que é essa coisa que eu me emociono muito com a natureza. A natureza é uma coisa... Ela se manifesta de diversas maneiras, né? Tanto como forma, como cor. E eu vejo que tem um fio condutor aí, né? Que é um... Vamos dizer assim, que caracteriza o mesmo artista, né? O meu processo, pelo menos, eu sempre tenho uma coisa ali, informe, que eu tenho... Que é a matéria, que eu tenho que transformar numa outra concepção estética, né? Que seria o trabalho. Então, isso me dá... É sempre uma primeira vez, eu acho. Não é exagero, mas é... Aquele processo que vai se desenvolver, não sabemos aonde ele vai chegar, né? Então, eu acho que é bom isso na vida do artista porque é uma... É um processo que surpreende o próprio artista, né? Então, ele não se repete, né? Não é uma coisa monótona. O resgate da trajetória de Gonzaga integra o projeto Percurso do Artista. Essa aqui é a quinta edição. É um convite aos professores do Instituto de Artes, que já tem um percurso, que já tem uma trajetória, está, para apresentar o seu trabalho. Neste caso, como a ideia própria é Percurso do Artista, nós fizemos uma retrospectiva. Para conhecer essa linguagem do artista, essa foi a proposta curatorial. Muita coisa ficou dada, dado ao espaço, e nós quisemos fazer uma exposição enxuta. Não é a quantidade, mas sim as peças representativas da obra dele. Entre os destaques da mostra, uma obra inédita. A Árvore dos Frutos foi criada este ano. Outra peça que chama a atenção é a maquete do Memorial aos Mortos e Desaparecidos Políticos. A original fica localizada no Parque Marinha do Brasil. Outra particularidade que eu chamaria é o uso da cor. Então, nós temos essas esculturas com cor. E essa cor é de uma forma integrada. A gente não diz, mas essa cor e forma é uma unidade. Então, eu acho que nisso, esse domínio que Gonzaga tem, que ele conseguiu, que ele extrai. Entra em cartaz, neste final de semana, o espetáculo Histriônicos na Casa de Cultura Marequintana. E a peça traz um questionamento sobre o suicídio a partir de quatro personagens que enfrentam as pressões da vida contemporânea. Eu converso agora com o ator José Renato Lopes, que integra o elenco. Um elenco que também, em um trabalho, que marca a estreia do grupo Shoyo com Banana, mas vocês todos já têm uma trajetória de outros grupos e tal. Exatamente. Na verdade, esse grupo nasce em 2012, dentro do curso de produção cênica, onde esses futuros produtores já há necessidade, que são atores também, necessidade de atuar em espetáculos e de ideias em conjunto que a gente teve e a gente resolveu montar o grupo. E no caso específico dessa montagem, a partir de que elementos que surge o roteiro? Então, dentro da necessidade de chamar a atenção do público para esse nosso primeiro espetáculo, a gente pensou, está aí uma ótima ideia para montar o espetáculo, a necessidade do indivíduo de chamar a atenção. Aí, dentro das nossas pesquisas, a gente encontrou o termo histriônico ou histrionismo, que é um transtorno de comportamento comprovado clinicamente, que consiste no indivíduo que chama a atenção, que acha que está chamando a atenção ou que tem a necessidade de chamar a atenção por uma carência. Daí, como a gente coloca isso dentro do espetáculo? São quatro indivíduos. Aí, a gente quer discutir o comportamento desses quatro indivíduos desde o histrionismo comportamental do nosso país, que quer chamar a atenção do mundo sobre vários fatores, Copa, ano político, até isso desembocar no histrionismo do indivíduo, que quer chamar a atenção para a sociedade, quer chamar a atenção para os seus familiares, porque já está esgotado de uma rotina cotidiana de trabalho, de estudos. A gente está vendo aí vocês ocupando um espaço não tradicional. Isso, isso tem a ver também com a proposta do espetáculo. A gente está abrigando o quarto andar, na frente da discoteca Naturheim, e é um espaço alternativo no qual a gente transforma ele em espaço cênico, ele tem três níveis e a gente discute, três níveis com a transição das escadas, a gente discute esse processo do histrionismo dentro desse espaço. E o público fica aí, junto com... Fica muito próximo de nós, inclusive, como a gente está experimentando o espetáculo ainda, a gente descobriu a necessidade de deixar esse público o mais confortável possível mesmo dentro desse espaço alternativo. Então, inclusive, a gente se propõe a apresentar para um número X de 50 pessoas apenas. Aí a gente tenta harmonizar o conflito, principalmente o conflito de resultado, quando esse histrionismo no indivíduo, ele não dá certo a frustração ou a ideia de suicídio que esses indivíduos têm. Nós temos a iluminação feita pelo José Fagundes, nosso quinto cabelo, que se propõe a usar quatro lâmpadas movilite de show, já que você deve chamar a atenção, fazendo esse trabalho de 50, 60, 70 cenas bem pontuais. Então, a gente tenta harmonizar dentro do trabalho a ideia desses personagens que chamam a atenção para talvez o suicídio e discutir o suicídio que talvez vá acontecer ou talvez até já tenha acontecido e esses indivíduos ainda estão se questionando sobre como foi esse processo de suicidar-se. Aí parece que vocês também estão colocando um pouco da escolha do público e fazendo suas próprias leituras. Exatamente. Mas esse processo de criação do texto é uma dramaturgia própria? A gente segue, na verdade, uma ideia de colagem de texto, diferente da montagem, onde a gente tem as referências de Shakespeare, de Mário Quintana, mas tem muito depoimento dos atores aí nesse texto. Tem muita coisa nossa, assim, desse nosso querer chamar a atenção. Então, essa colagem, ela é biográfica também. Bom, o espetáculo acontece nesse final de semana, né? Exatamente, é 26, 27, na Casa de Cultura Mário Quintana, às 21 horas. Isso é legal. Parabéns aí pela estreia desse espetáculo. Obrigado, obrigado pelo apoio. Até queria salientar o apoio da Casa de Cultura Mário Quintana, que vem nos incentivando desde o ano passado, quando a gente participou do Festival de Esquetes, onde nasceu o Estriônicos Esquete e agora nasce o Estriônicos Espetáculo, a Impacto Vento Norte, que está nos apoiando com a questão da iluminação. Então, a gente está bem amparado para poder discutir essas questões que são muito atuais e que a gente quer muito discutir, o estriônismo, né? Chamar a atenção, querer chamar a atenção, ou achar que estamos chamando a atenção. Legal, obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço. E tem sensação única hoje à noite, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, o espetáculo Naturalmente, Teoria e Jogo de uma Dança Brasileira, do músico e dançarino Antônio Nóbrega. Nessa montagem, o artista pernambucano atua ao lado das bailarinas Maria Eugênia Almeida e Marina Abibi. O espetáculo de dança contemporânea tem música ao vivo, com uma banda de oito músicos que se revezam entre instrumentos de corda, sopro, teclado e percussão. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro. Bem, a Estação Cultura vai para um breve intervalo, mas antes, uma notícia triste para as artes visuais. Morreu ontem o pintor, desenhista e gravador Enio Lippmann, natural de Rio Pardo, ele morava aqui em Porto Alegre e completaria 80 anos em novembro. Lippmann fez parte da geração que trouxe o espressionismo abstrato aqui para o Estado na década de 1960 e realizou inúmeras exposições coletivas e individuais. O Estação Cultura volta em seguida.